Fala negado, eu sou... Fala negado, eu sou Luskas e seja bem-vindo para mais um vídeo E hoje, uma série nova, sim, uma série nova e eu estou aqui com ele Me empurra, Luskas, me empurra Não, não, eu quero ler isso aqui Você é meu tradutor, lê isso aqui, por favor Bem-vindo a... Tenha certeza que você tem o... Quando você estiver pronto, o olho no buraco atreve você Para a melhor experiência, use essas... Use essas fotografias de música, ligado Calma aí Calma aí, lê de novo, música off, som é de 100 O segundo é o quê? Terceiro Brilho, cadê o... Onde é que eu vi o brilho? Não sei O que eu vou fazer de vídeo Brilho, som brilho Brilho, coloquei no 100 Tá, é... E partículas mínimas Eu vou colocar no 50 Onde é que faz a partícula? É... Você vai lá em opções Aí você vai em... Complorações de vídeo Vai ter embaixo do brilho, partículas Ah, tá doido Você vai deixar no... Você vai deixar no vídeo Bom, galera, antes de a gente começar a se ferrar Deixa eu ver se tá no máximo O som, tá no som... Eu... O movimento aqui não conta se ele vai ser um bugadão, né? Sim, antes de a gente começar Isso lá que eu partizo o Liggs e blá Eu vou primeiro Vai Deu um lag Absurdo Ele dá uma travada Draco, não me deixa, tá? Caramba, eu me deu brilho na cara agora que eu vi Não Você também tá Ai Não me deixe na frente não, Fela Me espera, me espera Não me deixe as outras não Eu quero ir do seu lado Vamos de mão dada Vamos ser casal Vambora, vambora Esse bagulho... Música Esse bagulho aqui não parece... Não parece aquele mapa lá do Roblox da SCP? Não é, caramba Parou Tá, mas o mapa ele é só isso, descendo toda hora? Barulho Me espera, moço Me espera, moço Me espera, moço Me espera, moço Ai Galera, mas não tá zoando Você tá comendo mesmo? Cadê você? Moço, tem alguma coisa Eu juro que eu vi alguma coisa Eu juro que eu vi alguma coisa Como é que você subiu aí? Como você subiu aí? Eu não sei Se me der um tapa eu vim parar aqui Desce, moço Desce, moço Desce, moço Desce, moço Desce, moço Deixa eu subir Se você tiver gostado Vamos ficar aqui até o final Mas eu juro que eu vi alguma coisa de rascão Tem como pegar a tocha? Lentidão e sim Cê não viu? Não, eu tava na casa Apareceu um Herobrine aqui, velho Mano, a galera que tá... A galera que tá vendo meu vídeo Apareceu A galera que tá vendo meu vídeo lá Vão ver que eu tomei um susto Porque eu abri o inventário sem querer Ai, caramba Vai embora Para de fazer isso Bate no morcê Igual bata Bate no morcê Bate no morcê Não, para, para Eu tô com medo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Para, para, para Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá O que é que é que é que é que é algo? Vai. É... Nossa... Deixa eu aqui, moço. Então, é... É você, moço! Eu tô... A coisa tá... Tá com o bagulho daqui, moço. Vai. Vai aqui. Para! Cadê você? Cadê você? Mano, o pior é agora, que ficou silêncio. Eu não vou, não. Se você se vai, eu tô vindo na frente até agora. Ai, fela. Eu tomei um susto. O que é que é o Brian? Tem bagulho aqui. Se você se vai. Eu não vou. Mano, nem fud... Não! Não, 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 não. Eu não vou, porra. Não vou, porra. Não vou. Eu vou. Eu vou. Pare de você que eu vou. Pare de você que eu vou. Para! É! Eu também não vou, vai. Vamos junto, então. Vamos junto. Vamos junto. Moço, eu tô com medo. Moço! Tô com medo, moço! Ai, caramba. Que porra é essa, meu? Não me dê se você não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Vem comigo, não me dê. Não, 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 não. Eu não sei se eu rio, se eles choram, se eu grito, se eu falo. Vamos voltar. Cara, você tá cego de um olho, velho. Agora que eu vi. Ai, fela. Vamos lá. Eu sou o Eleno Brian. Moço. Eu vou vir por ele. Não consigo. Então, você vai. Você vai. Eu vou. A outra foi na frente. A outra eu fui. Eu creio no que vem em nome do Senhor. Pai. Não, não vou sair daqui nunca mais. Você viu? Eu cantei a música de Deus e eu vim parar no lugar mais seguro do mapa. Vem embora. Glória, glória, glória. Aleluia. Vai. Moço. Não é rápido. Moço. Eu vou rápido. Eu também vou sair daqui uma vez agora. Foda-se. Eu vou lá, mano. Parece que a gente tava até indo a direção desse calor aqui do vovó. Tá, eu vou. Peraí, espera. Pronto, vai, vai. Agora é você, fi. Parulho. Parulho. Parulho, moço. Parulho. Vai, vai você primeiro. O que foi? Caralho. Eu podia tá... Eu podia tá fazendo série de Apocalipse, mas não. Eu tô jogando um jogo de terror. Quem é que teve a enlúcia de ideia, pessoal? Você. Obrigado, assim, eu tô muito mais longe do você. Você se foi de... primeiro. Estou descendo. Estou descendo. Estou descendo com muito medo, mas estou descendo. Cara, ainda bem que... Trouxa, ele tomou susto, foi? Tô roxo. Mano, eu tomei um susto na vida real agora, porque eu ouvi alguma coisa na minha janela. Ai, Fela. Estou falando sério. Estou falando sério. Vamos descer. Ai, Fela da p***. Era o que você estava fazendo comigo, não era? Não, era o... Ai, era o Elenobrine. Elenobrine, mas não era o Elenobrine. Ai, mas eu pego... Ai, filho da p***. Eu peguei uma estratégia. Caralho, p***. Você não viu não? Não. Apareceu o Vulto? Ah, mas o Vulto já viu umas trem. Ai. Eu te dei... Eu te dei patrimônio de a p*** quando você é fã. Eu vim em cima eu... Caralho, o thetero faz dentro fica... Não vou nem f****. Me comentou isso por toda a view que eu fui. Eu não vou mas nem f****. Ah, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, eu vou. É isso, homem. Vai, vai, vai na frente. Mas vai doar isso, né? Não, o mais legal é que eu tô com a música do Maniferação fechada, e no meio dessa vez eu tô com a música. Ai, que porra de... Ai. Ai. Fica comigo, vamos junto, não me deixa, vamos junto. O que foi pra tá me assustando que você já não veio? Vai, vai, vai. Obrigado. Caramba. Ah, cê não quer ir, então vai. Vai, vai me tirar a boca. Eu vou te ficar tirando. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Ai, que música maldita, meu. Eu tô com a música do Minecraft, eu tô branco? Eu tô com a música do Minecraft junto com o jogo. Tá roubando. Tá roubando. Aí tipo, nós tá esperando que ele vai aparecer na frente, e não brota um cara atrás de nós. que eu tô com a música do Minecraft. Que coisa maldita? 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 Eita... Mulheres, belita é o fruto do vosso ventre Jesus. Travou. Santa Maria, Mãe de Deus, logar por nosso pecador. Agora... Moço, cadê você? Moço, cadê você? Cadê você, moço? Cadê você, moço? Cadê o nosso nome? Melhor... Ah! Eu tô próximo. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Cadê você, moço? Que coisa maldita? Tá. Vamos lá. Certificado seja o vosso nome. Venha a nós e o vosso reino. Ai... 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 Que fé do céu? Certificado seja o vosso nome. Venha a nós e o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim no fim da terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós e nossas ofensas. Assim como nós perdoamos o que nos... Quem nos... Quem nos deram sem razão. Ai... Caí no fim do céu. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira de satanás. Nunca me aconselhe a escolher as mãos. É maluco. Minha diferença travou. Meu Deus. Salva-se. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha a música. Olha a escada, moço. Moço. Olha a música. Moço. Vamos na... Vamos junto. Vamos junto, p******. Vamos esperar a música. Vamos esperar a música. Olha pra lá. Vai pra lá. Cara, olhar pra cá vai ser pior. Porque aí... Vamos voltar. Vem namorar. Vem namorar. Vem namorar. Vou ficar aqui, ó. Vem namorar. Vamos ficar aqui. Senhor gongoso. Meu Deus. Olha o bagulho aqui, véi. É o fruto do... Car****. Música. Meus pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Vamos. Vamos ficar de novo. Por que que você não veio por aqui, burro? Eu tô falando lá. Agora eu vou. Eu tô aqui, p******, burro pra mim. Você acompanha? Eu tô indo. Pera, pera, pera. Olha o negócio aqui. Vai? Eu não vou sair daqui. Vai você. Não, pera aí que eu vou voltar. Não me vou. Não me deixa aqui, p****. De dentro da doida. Que porra é? Hã? Cadê você? Pera aí. Olha eu aqui na janela, moço. Só aqui na janela, moço. Eu percebi. Cadê você? Não consigo quebrar. Eita, moço. Eita, moço. Vai ter que ir pra cima aqui, ó. Cadê? Eu não consigo ver, p****. Meu Deus. E tinha coisa mais pra baixo. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, compartilhar. E tchau. Não, tô te vendo. Oi. Oi. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Olha eu aqui na janela aqui. Eu não consigo ver, esqueci. Aqui na outra janela atrás de você. Aqui, moço. Aqui é aonde, p****. Como que você saiu? Como que você saiu? Mas eu não consigo sair. Aqui. Ué. 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 Enfim. É, foi esse vídeo. Enfim, esse foi o vídeo pra ter gostado. Eu vou ficar por aqui e... Falou. Tchau.